Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, você está bem? Desculpe, é que eu tenho a síndrome de Tourette que me faz ter esses rompantes incontroláveis. Não é tão ruim assim. É, tudo bem. Isto é, eu já me acostumei. Bonda, rabo, seu lingual. Sabe, tem alguns lugares que eu não posso ir. Seu lingual. O que é isso? Nem dá pra notar. Rabo, bundão, seu bundão. Eu não posso ir perto de igrejas. Terereca. Escolas primárias. Sêmen, pega sêmen. Quase a lugar nenhum. Peito, vibrador. Ventão, ventão. Bundão, seu bundão. Eu acho que vou ligar o ar-condicionado e fechar o vidro. Está muito calor, não é? Eu acho melhor me levar pra casa, não é? Não. Eu tive uma ideia. Eu tô nervosa. Tem muita gente aqui. Fica frio. Bosta! É isso aí. Eles estavam na boa ali. E o que você acha desse outro time? Boção! E o batedor deles? Para de enrolar. Manda ver, cara. Bundão, bundão! É, bundão. A gente precisa de um jogador de verdade. Esse outro time é um bando de bichinhas metidas. Rabo! Mandaram pra fora? Seu limão! Pipizão! 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 Pipizão!